Olá, aqui é a Letícia de Freitas e Castro do Identidades de Sucesso. Quem já acompanha o canal sabe que é um veículo de entrevistas, onde eu converso com grandes personalidades do esporte, da cultura e do mundo empresarial falando sobre carreira, trajetória de vida e gatilhos mentais para o sucesso. Quem ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui para fazer um convite diferente para vocês. O Identidades de Sucesso está lançando hoje um manifesto chamado Evolua na Quarentena. E por que resolvemos lançar esse manifesto? Porque eu venho conversando com diversos amigos profissionais, empreendedores, empresários que atuam nos mais diferentes segmentos e eu tenho visto uma coisa em comum. Muitos paralisados frente à crise. E nós não podemos parar. É claro que o mundo passa por um período muito delicado, é claro que as transações comerciais tiveram uma lentidão absurda, até porque teve um momento em que era muito necessário fazer uma transição e criar novos processos, novos procedimentos, se atualizar de novas ferramentas é algo que demanda tempo, é algo que demanda foco, concentração. Então, num primeiro momento, grande parte da nossa força produtiva estava envolvida exatamente nesse processo. No processo de transformar a sua forma de trabalho para um ambiente virtual. para um ambiente onde os seus colaboradores, as suas lideranças conseguissem dar continuidade aos seus processos de uma forma que talvez eles jamais tivessem pensado anteriormente. Que bom, esse momento passou, muitas empresas já se adaptaram, muitas empresas estão evoluindo nesse sentido, possivelmente vão levar grandes aprendizados desse processo todo e muitas ferramentas inovadoras para dentro das suas corporações a partir de agora. Mas agora é o momento que essa fase inicial passou. É hora de voltarmos à dinâmica normal dentro das nossas possibilidades, é claro, hoje em dia. Mas cabe a cada um de nós tomar consciência e a responsabilidade para si e entender o que eu posso fazer frente a isso. Como eu posso ser uma força produtiva? Sendo um profissional, sendo um empreendedor, sendo um empresário, cada um na sua esfera, mas cada um com a consciência de que isso não é motivo para parar. Pelo contrário, isso é motivo para evoluir. Isso é motivo para mudar transações comerciais e transações de negócio que antes eram feitas de uma forma e que hoje temos total clareza de que podem ser feitas de formas muito mais simples. Às vezes era necessário movimentar um recurso relativamente alto, tempo de um executivo, tempo de um profissional para fazer uma simples venda. E hoje sabemos que isso aqui conecta as pessoas profissionalmente, conecta as pessoas produtivamente. Então façamos uso do que podemos fazer hoje para que as relações comerciais, as relações profissionais não fiquem paralisadas. Se você hoje atua via home office, mas está sem motivação, sem produtividade, eu te digo uma coisa, o tempo passa igual para todos. Todos nós recebemos, todos os dias, o presente de 24 horas ou 1.440 minutos. O que nós fazemos com esses 1.440 minutos diariamente, cabe a cada um de nós. Hoje eu convoco você a se unir a nós no manifesto Evolua na Quarentena, para que consigamos juntos sair o menos afetado possível dessa crise ou, eventualmente, até melhores. Vai depender de como as relações se fizerem a partir de agora. Então a Identidade de Sucesso, a partir de hoje, vai compartilhar com vocês conteúdos informativos, onde a gente vai informar ações governamentais, ações institucionais que venham promover conhecimento, que venham promover conteúdo, que venham promover auxílio aos empreendedores e empresas. E, claro, vamos também compartilhar conteúdo inspirador. A alta performance é um treino constante. Assim como os grandes campeões do esporte, que precisam se alimentar bem, e precisam treinar intensamente, todos os dias, para conseguirem alcançar as suas vitórias, e normalmente os grandes campeões treinam muito mais do que os seus oponentes, para serem sucedidos nos negócios, não é diferente. Precisamos alimentar as nossas mentes com boa informação, com bom conteúdo, e precisamos treinar. Precisamos desenvolver competências, habilidades, e gatilhos mentais, para que consigamos nos manter numa esfera de alta produtividade, e de alta automotivação. A boa notícia é que tudo isso está relacionado ao mindset. E a melhor notícia é que o mindset é algo altamente condicionável. Então eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição três tipos de link que podem ser altamente proveitosos para você nesse momento. O primeiro deles é a consultoria online e gratuita do Sebrae. Se você é um empreendedor, um empresário, e está encontrando dificuldades nesse momento, para readequar o seu negócio, para criar um plano de contingência, o Sebrae pode te ajudar. Vou deixar o link da consultoria deles aqui embaixo. O segundo tipo de link que eu vou deixar é um pack de ferramentas que podem te auxiliar a ser mais produtivo nesse período. Tanto pessoalmente, quanto para pequenos e médios times. É um pack com diversas ferramentas que você pode usar ele inteiro ou pode usar uma ou outra ferramenta para preencher qualquer lacuna que tenha ainda no seu processo de produtividade. O terceiro link, como nunca é demais aprender, são cursos de gestão, de liderança, todos online e disponibilizados gratuitamente por instituições de ensino de alto padrão. Inclusive, se você tem conhecimento de cursos que estão sendo disponibilizados e promovidos por boas instituições de ensino, também gratuitos, ou que valham a pena, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Se você tem uso, faz uso, de outras ferramentas que também não estão listadas aqui embaixo, fique à vontade para compartilhar. A intenção é exatamente essa, que comecemos a criar um ambiente de colaboração e de troca de informação para que todos consigamos sair dessa crise da melhor forma possível. Então é isso, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, que assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e disponibiliza ele para um número maior de pessoas. E você, compartilhe com as pessoas que você gosta. Convoque elas para também fazerem parte do Manifesto Evolua na Quarentena. Os episódios dessa série não tem dia e nem hora para irem ao ar, então para você não perder nenhum conteúdo, já faz a sua inscrição aqui embaixo, ativa o sininho das notificações que assim você vai ser avisado toda vez que um vídeo for publicado. Até o próximo vídeo e nos vemos aqui, em Identidades de Sucesso. E aí, E aí,